Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 23º domingo do tempo comum do ano A. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus 18, versículos de 15 até o 20, que diz assim. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sóis contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sobre as palavras de duas ou três testemunhas. Se ele não vos dê ouvido, diz-lhe a Igreja. Se nem mesmo a Igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, vos digo, tudo o que ele guardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho é aquilo que nós chamamos de o quarto discurso de Mateus, e aqui seria uma espécie de um sermão comunitário. Você que já acompanhou o vídeo da primeira leitura deve lembrar que já falava, quer queira quer não, da vivência comunitária, porque a primeira leitura falava um pouco da não-omissão. Nós não podemos ser omissos, nós precisamos ser homens e mulheres que cultivem a verdade. Baseando-se nesse fato, o evangelho entra na mesma dinâmica. O que é que ele diz? Se o teu irmão pecar contra ti, ou seja, a primeira coisa que Mateus já coloca é chamar fulano de irmão, ou seja, já é uma vivência comunitária, já é uma vivência eclesial. Se alguém fizer algo contra você, se alguém te insultar, se alguém apontar o dedo contra ti, você não pode calar. Você precisa ir lá e corrigir. É isso que o evangelista coloca. E por que ele coloca isso? Porque muitas e muitas vezes a gente é um cristão muito cheio de açúcar, um cristão muito cheio de uma vivência muito adocicada. Nós não queremos corrigir o outro com medo de afastar o outro, com medo de ferir o outro, com medo disso daquilo outro. Mas se nós, de fato, queremos com que o outro entenda a verdade, conheça o Cristo, é preciso passar pela correção. É claro, existe a forma de fazer isso, mas a gente não pode se calar. E aí a grande pergunta é mas e se eu fizer isso? Como é que eu devo fazer? A leitura fala que é ações. Ou seja, a gente precisa aprender que as correções devem ser feitas de modo solitário, ações, para não intimidar o outro. É aquela história, né? Elogia em público e corrige em particular. Mas nem sempre o irmão vai escutar. Tem muita gente que não quer ouvir de jeito nenhum, que fecha o ouvido, que começa a dizer assim Ah, eu não vou mais te escutar, vou parar de falar contigo e por aí vai. E o que fazer diante disso? Desistir? O Evangelho disse que não. Se por acaso acontecer isso com uma pessoa, se ela não te ouvir, é para você não desistir. Você vai esforçar-se para lutar por aquela pessoa, você vai tentar mais uma vez e para isso você vai tomar uma ou duas pessoas como testemunho. Isso já era previsto lá em Deuteronômio. Ou seja, nós não podemos desistir de alguém só porque ela não quis nos ouvir. eu preciso de mais pessoas. Ah, mas se mesmo assim ela não conseguir escutar, o texto diz, diga à igreja. Ou seja, entenda automaticamente que você não vai desistir mesmo assim ainda. A gente precisa lutar pelas outras pessoas. Muitas vezes a gente se cansa muito fácil de converter o outro e por aí vai. Mas e se essa pessoa não quiser? O texto diz o que vai acontecer. se mesmo a igreja ele ouvir, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou pecador. E aí esse versículo, muita gente usa de toda forma. Ou seja, excomungue ele, afaste ele, bloqueie ele de tudo. Não permita mais com que ele entre naquela pastoral porque ele não quis ouvir o padre, não quis ouvir o coordenador, não quis ouvir isso, não quis ouvir aquilo. Então, acho que você já deve ter escutado gente que vai trazer esse tipo de reflexão. mas eu faço um convite a você. O que Jesus fazia com pagãos e pecadores públicos? Com Mateus, ele era cobrador de impostos, portanto era um pecado público. Jesus o chama. Jesus vai inclusive comer na casa dele. Vamos pensar em outros evangelhos. O que Jesus, por exemplo, fazia com a mulher que foi peguei no evangelho de João? Jesus vai olhar para ela, vai amá-la, vai acolhê-la. É claro que ele vai dizer vai e não volta a pecar, mas Jesus acolhe, Jesus ama. O que Jesus faz com a ovelha que se perdeu? Jesus deixa de 99, vai buscar aquela. Em outras palavras, o que Jesus faz com uma pessoa pagã e com um pecador público? Jesus anuncia o reino. Jesus ama. Jesus evangeliza. Jesus anuncia a verdade. Ou seja, o que o evangelho está querendo dizer para a gente? Se depois de todas as maneiras possíveis e impossíveis que você tinha ao seu alcance, aquela pessoa não quis te ouvir, volte a anunciar Jesus a ela. Faça com que literalmente ela possa voltar ao primeiro amor. Porque anunciar Jesus é isso. É fazer com que a pessoa volte ao primeiro amor. Perceba, em momento algum eu vou desistir. Em momento algum essa pessoa deixará de ser irmão. A diferença é que talvez ela agora vai ter que voltar ao primeiro amor. Ela vai precisar voltar àquela fase que nós costumamos chamar de fase querigmática do primeiro anúncio para mais uma vez encontrar-se com Cristo. E aí, é nesse contexto que a gente começa a entender a importância da igreja, o evangelho de Mateus, para quem não sabe, é o evangelho em demasia eclesial. Ele quer mostrar que é dentro da igreja, digamos assim, que é feito talvez esse discernimento, né? Se alguém precisa voltar para o querigma ou pode avançar para águas mais profundas. Porque, no final das contas, quando a pessoa escuta a igreja, quando a pessoa também aceita a correção, quando a pessoa está aberta a isso, ela já tem um tempo, ela já tem uma maturidade. mas quando não, ela precisa voltar a escutar Jesus mais uma vez, a voltar a esse início. E, amados irmãos e irmãs, eu quero fazer uma pergunta para você refletir hoje. O que é que você tem feito com as pessoas que são muito cabeça dura? Eu sei que tem mães que me acompanham aqui. O que é que você faz quando seu filho não quer te escutar? Você desiste? Você que é padre, você que tem muita pastoral trabalho, né? Muita comunidade, muita coisa que é difícil. O que é que você faz quando já tentou tudo e não resolveu? Você desiste? Você vai dizer, mas eu já anunciou Jesus toda a homilia, eu já cansei, já fiz novena, já fiz isso, já fiz aquilo, não aguento mais. A gente não pode cansar nem parar de anunciar Jesus Cristo, porque esse é o nosso ofício. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa missão. Espero que essa liturgia nos leve a entender. Eu não posso desistir de ninguém. Eu preciso me preocupar com aqueles que não querem ouvir. Eu preciso me preocupar com aqueles que têm fechado o coração. Faço minha parte. Se a pessoa não quis, eu ainda permanecerei anunciando Jesus enquanto vivo eu for. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.